Vamos lá gente, versículo 14, olha só o que que ensina Gente, até hoje isso aqui, pode haver união entre crentes e incrédulos? Pode gente, Jesus ensinou isso, Jesus falou pra alguém só porque não acredita nele, a pessoa não deve casar Não casaram judeus com gentios? Não casaram judeus não convertidos ao cristianismo e casaram com pessoas que eram cristãs? Sim gente, na história, ou seja, então agora não pode não, camarada, a irmã é católica, não, a irmã é crente da igreja Pentecostal Vamos colocar assim diferente, quer ver? O assembleano não pode casar com o da congregação cristã, não, não pode, é julgo desigual Ah irmão, Pentecostal com tradicional não dá, não irmão, você é da Assembleia de Deus, camarada da Batista, não dá, por que? Não, não, você é Pentecostal, você é do Reteté, não pode casar com tradicional, é julgo desigual Existe isso, hoje não existe? Existe E Jesus ensinou isso? Não, as pessoas estão seguindo o que? Doutrina de Paulo Não, irmã, não case com católico, não, porque é idólatra, você é evangélica Não é isso que ensina? Quantos casamentos existem assim? Ou seja, então a importância de um casamento não é mais o amor, não, é o que cada um acredita É, coitado, Jesus falou isso, Jesus falou assim, ó, vocês não vão casar mais por amor Quando foram questionar Jesus acerca do divórcio, por que Moisés mandou da carta de divórcio Jesus falou o que? Por causa da dureza do vosso coração Mas no princípio não era assim, porque no princípio se casava por amor, não por religião Então existem muitas denominações hoje que desfazem casamento, ou seja, mesmo existindo amor Agora por que desfaz? Ah, porque é julgo desigual Porque você é pentecostal e o outro é tradicional Porque você é evangélico e o outro é católico Ah, porque você é espírito e o outro é evangélico Gente que existe problema no casamento, existe independente da religião de qualquer um Independente, existe problema no casamento por questões financeiras, por questões sexuais E acabou e por aí se vai sucessivamente Agora, onde Jesus ensinou isso? Então as pessoas estão pegando esses ensinos de Paulo do julgo desigual e generalizando E eu conheço e já vi Pessoas que se amavam enquanto os pastores não sabiam Porque quando o pastor sabia que uma ovelha sua estava namorando com alguém que não era da mesma denominação É julgo desigual, Deus não está aprovando E Deus me revelou que isso não vai para frente Ainda coloca Deus no rolo Coloca o Espírito Santo no rolo, aí vem com profecias da carne e tudo mais Ou é mentira minha? Isso é ensino de quem? As pessoas que estão praticando isso estão incentivadas por quem? Por ensinos de quem? De Paulo, né? Eu pergunto, quem você segue? Paulo ou Jesus? Está aí a demonstração De muitos casamentos acabando e nem iniciando Onde há amor por causa do ensino de Paulo Olha o que ele ensinou no versículo 9, Paulo Está aqui embaixo Da mesma sorte que as mulheres Agora é para vocês, viu mulheres? É o que Paulo quer, tá? Que as mulheres em traje decente Se atavim com modéstia e de bom senso Não com cabeleireira frisada e com ouro Ou pera Ou vestuário dispendioso Então você que usa cabelo frisado Você que está usando ouro, né? Os pendentes Está fora, hein? Você está em pecado, hein? Não é isso que você aprendeu a vida toda? Irmão, está aqui na Bíblia Isso é Paulo E o que Paulo exige? Paulo exige Olha você enquanto que Jesus falou isso Para as mulheres não ter o cabelo frisado Para as mulheres não andarem competentes Onde está escrito isso? É Jezabel, pastor E Jesus falou de Jezabel? Então a salvação está em quem agora? E você, pastor Fique ensinando isso na tua igreja Esses usos e costumes de Paulo Eu falo o nome de igrejas aqui Deus e amor Usa esses usos e costumes A Assembleia de Deus usava Antigamente, hoje nem tanto E as igrejas pentecostais radicais Também usos e costumes E esses usos e costumes Quem ensinou? Paulo Ainda coloca lá que As irmãs, né? Tem um monte por aí Que ela foi arrebatada Foi até o céu Abriu a gaveta Um monte lá de cabelos cortados É isso? De unhas com base Com uma maquiagem Blanche, batom Com brinco Mulher afurada com brinco Com pulseiras Com gargantilhas Correntinhas Onde Jesus ensinou isso Que não pode? Onde está escrito? Me dê uma passagem agora aí, pastor Você que está assistindo Você que é idólatra de Paulo Você que aplicou esses usos e costumes E condicionando a salvação das pessoas Em cima de Paulo Onde Jesus ensinou isso? Então, minha irmã Ande à vontade Você quer usar o teu brinco? Use o teu brinco Quer usar o teu colar? Use o teu colar É pecado? Não, porque Jesus não ensinou E pecado é quando você Contraria o ensino de Jesus E não o ensino de Paulo Essa é a verdade Quem vai vir buscar a igreja Que vocês pregam Não é Paulo É Jesus Jesus nunca recriminou ninguém Jesus sabendo E Jesus sabendo De todos os costumes Que existiam em sua época E Jesus nunca recriminou ninguém Por usar um pendente Por usar um brinco Por usar um colar Por usar um salto alto Por usar uma calça diz Nada disso E as pessoas estão vivendo Nos usos e costumes Agora, se a tua salvação Está condicionada em Paulo Se foi Paulo que morreu por você E é nele que você acredita Que vai te salvar Então fique à vontade E siga Paulo Não venha falar pra mim Que Jesus ensinou isso aqui É pecado Não Esse ensino de Paulo Por isso que as pessoas Têm que se separar Mas está na Bíblia Volto gente Esquece a palavra Bíblia Ele pega o ensino de cada um Esquece O ensino de Paulo Não tem o mesmo valor Que o ensino de Jesus não É isso que vocês têm que separar Que vocês não entendem O que você deve colocar em prática Para a salvação da sua vida É o ensino de Jesus gente E não o ensino de Paulo Mas se você quiser seguir Siga Pronto Quem você segue Esse é o tema Quem você segue Então você vai ver Que muitos estão seguindo Paulo Então continue Então só que eu estou abrindo aqui Os seus olhos Você meu irmão Que sempre quis fazer coisas Mas que contraria o ensino de Paulo A vontade faça Agora Salva não faça nada Que contrarie o ensino de Jesus Essa é a única coisa que eu te digo Não faça isso Não coloque em prática Algumas coisas da sua vida Que contraria o ensino de Jesus Que aí sim Você pode ser condenado Agora Se você discordar E colocar em prática Algo contra o que Paulo ensinou Você é condenado Não Porque a tua salvação garantida Está em Jesus E acabou Porque existe muita diferença Entre os ditos de Paulo E os ditos de Jesus É isso que eu estou explicando para você Vamos dar continuidade Obrigado 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 Obrigado